Fala galera do game, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje a gente vai conferir o game Breath of Fire 1 do Super Nintendo, o bof do Nintendinho. O game já está rolando aqui, mas antes não se esqueça, se inscreva no canal, clica no like, apoia o conteúdo. E bora conferir esse vídeo que já está rolando. Esse é um vídeo que eu faço sabendo que não vai ter tanta visualização, aliás, o canal ainda sofre bastante com visualização, conto com seu apoio recorrente aqui. Mas é um RPG muito bom que veio lá da Capcom, aqui no Super Nintendo, lá no 90E3. É um game que introduziu a história do menino Ryu, o menino dragão, o japonês. É um game de origem, esse game tem seis títulos, a gente já vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Como eu disse, é um game de origem, assim como o Final Fantasy, que surgiu e introduziu vários do lore, vários itens da cultura que são usados até hoje. Mesma coisa do Breath of Fire, ele introduziu várias cidades, personagens, inimigos, que são referenciados até os títulos mais atuais. Fora que outras mecânicas, história e tudo mais. Aqui, contextualizando o que está acontecendo, você é o riozão, foi acordado num sonho do dragão. Sua cidade, seu vilarejo está pegando fogo e tiveram que te acordar porque você não percebeu. E bora lá no saguão, para ver o pessoal está vendo o que está rolando aqui. Contextualizando um pouquinho mais, você é parte dos Light Dragons, os dragões da luz, que abdicaram dos seus poderes, para poder viver em paz aqui no mundo. Grande erro, porque os dragões negros do Imperador Zod estão aí querendo derrotar o mundo. E aí eu me pergunto, será que só tem dois clãs de dragões nesse game? Enfim, Breath of Fire sempre foi bom em desenhos, ele tem um pixel art, como falam ultimamente, bem legal, bem colorido. Vários personagens de inimigos, muito carismáticos. Como eu disse, ele trouxe muita coisa legal, tanto da história do lore, quanto de mecânicas. Tem várias mecânicas aqui, e elas são exploradas nos outros títulos. Falando um pouquinho de títulos, os três primeiros games da franquia, o 1 e o 2, que são lançados para o Super Nintendo, e o 3 para o Playstation 1, inclusive eu comecei a jogar no 3, eles fazem uma trilogia, eles têm uma história combinadinha. O 4 já é um mundo à parte, mas é outro game fantástico. O 5 já começou a ser a Oveira Negra, e o 6 veio como um aplicativo de que celular que veio para enterrar, de fato, a franquia. Inclusive, eu não sei o que eles tentaram fazer no 6, tentaram até algumas notícias de lançar como game, mas não rolou. E, por enquanto, a gente só espera que a Capcom repense a franquia. Sobre o primeiro game, ele tem várias mecânicas. Então, ele tem um combate bem legal com o que parece umas cartinhas. Então, você tem os ataques, você tem o ataque automático, que é uma coisa que parece no 3 ainda, bem legal. Pode defender, ele tem magias, como qualquer RPG, e várias transformações. Menino Rio se transforma em vários dragões, assim como outros personagens também se transformam. Tem uma mecânica legal nesse sentido. Tem uma outra mecânica bacana, de dia e noite. Ela aparece logo no começo do jogo, para você entrar numa cidade. Outras mecânicas, como armadilhas, que aparecem aqui, abrirem um fecho no baú. Você tem um personagem que pode te ajudar a isso. Tem animais que aparecem no mapa, que você pode caçar. Outro personagem que pode te ajudar nisso, né? Cidades e localizações. Então, é um game de introdução com várias mecânicas muito interessantes, né? Que não deixam de ser minigames, de certa forma, como são no Final Fantasy. E vão te ajudar muito, vão te cativar nesse game. Um pouquinho da história. Você aqui que está saindo da sua cidade, vai na próxima cidade ver qual é que é. E eu recomendo muito que nesse primeiro jogo, aqui, uma dica. Você farme aqui, ao máximo, aos arredores do seu vilarejo, até pelo menos o nível 5. Ou, como eu gosto de fazer, até adquirir todas as armas e armadilhas disponíveis. E algum estoque de antídotos. E algum estoque de antídotos. Que na próxima dungeon, não tem nada disso. Você vai sofrer sem antídotos, hein? Então, pegue os antídotos aí, antes de sair. Sobre o game e outras dinâmicas aqui. Acho que a falha do game é em ter alguma continuidade. Então, você pode perceber que alguns diálogos são perdidos. Outras coisas não são tão bem aproveitadas. Como, por exemplo, esse esquema do dia-a-noite que eu mencionei. Ele é usado logo no começo do jogo, numa cidade. Mas, meio que ele é esquecido por muito tempo. Ele não tem nenhum bônus. Então, se você lutar contra inimigo de noite, não faz diferença nenhuma. Talvez, como faz ali no Dragon Quest VIII, por exemplo. Assim como essa dinâmica de armadilhas. Que aparece aqui, tem outras vezes que nem aproveitado em outras dungeons. Algumas coisas ficaram meio que perdidas ali. É como se um escritor começasse a ficar uma ótima história. E meio que perdesse um pouco o interesse. E se perdeu ali. E no fim, amarrou as pontas e acabou dando certo. Esse sentimento aparece em vários títulos. Como dois ou três. Ou até mesmo quatro. Mas não chega a atrapalhar a aventura de forma nenhum. É só um lado negativo e tem que ser falado. Não tem jeito. O game tem outras dinâmicas. Tem vários personagens diferentes. Tem o fundo do mar aí mais pra frente. Com o personagem que é recorrente do game. Ele tem bastante coisa bem interessante. Eu acho que vale muito a pena. Se você ainda não jogou esse game. Super recomendo. Infelizmente, como eu disse. Os RPGs estão ficando um pouquinho fora da moda. Como, na verdade, os JRPGs. Não são do hype. Mas ainda tem muita força. Especialmente pela gente que tem essa forte nostalgia nos games. Então, de novo. O vídeo que eu sigo não vai ter muita visualização. Conto muito com a sua view aqui. Acompanhando o canal. Dando essa força. Porque esse game merece. Acho que todo mundo deveria conhecer e praticar esse gênero. Que não é tão prático nem tão fácil como um joguinho de tiro. Que é só sair dando tiro e acabou. Então, comenta aí pra gente. Se você já jogou esse jogo. Tem nostalgia com ele. Ou algum outro RPG da época aqui. Apesar dos defeitos. Você não larga o osso de jeito nenhum. Não se esqueça de se inscrever no canal. Apoie aqui a gente dando like no vídeo. Um forte abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.